Olá, tudo bem? Hoje o nosso bate-papo é sobre abertura prematura de vagens de soja. É isso aí, mais um fator preocupante para os produtores e técnicos de todo o Brasil. É isso aí, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva apertando inscrever-se, depois ativando o sininho para estar recebendo as notificações das nossas próximas publicações. Deixe também o seu like para o nosso canal continuar crescendo e assim poder levar a informação de excelência até você. Me siga nas principais plataformas digitais, Facebook, Instagram, AgroNTK, o canal agrícola do sudoeste goiano. E então, vamos lá? Nesta safra estamos nos deparando com um problema que está ocasionando praticamente em todo o país, nas lavouras de soja. A abertura e prematura das vagens de soja. Aqui na nossa região começou só para ser alguma coisa, já há relatos de produtores em relação à abertura de vagem prematura. No entanto, em outras feijões aqui do sudoeste goiano, já há relatos aí de causar já prejuízo para a cultura da soja. No passado existem alguns materiais que predispõem então essa abertura prematura aí das vagens. No entanto, nesta safra já está sendo relatado em diversas variedades. Essa abertura prematura das vagens, então não está ligado praticamente em relação a cultivar. Estão aparecendo em diversas cultivares, certo? E algum talhão aparece, tá? No outro talhão ao lado, com a mesma variedade, né? Já não aparece essa abertura, né? No entanto, são talhões assim, por exemplo, de época de semeadura diferentes. Então, conforme a pesquisa diagnosticou, essa abertura prematura de vagens, né? Como a gente vai poder ver em algumas fotos aí, mandada por técnicos de outras regiões, daqui da região do sudoeste goiano, se deve a dois fatores principais. A deficiência de potássio, ligado então a um fator nutricional, né? E mais especificamente, em relação a um distúrbio fisiológico, né? Que devido ao veranico que ocorreu após o plantio da soja, em novembro, né? E depois com a regularização das chuvas, né? Nos meses seguintes. Então, agora a soja já se desenvolveu, está no enchimento final já de grãos, né? Onde a vagem não está suportando o enchimento de grãos e vindo então a abrir, ok? Então, praticamente, se deve a um fator fisiológico, a abertura de vagem, né? Então, essa abertura prematura das vagens de soja, especialmente ocorre em anos que há um período de tempo seco prolongado. O veranico que ocorreu após o plantio da soja em outubro, mais especificamente em novembro, ficando em torno de dezoito dias sem chover, seguido aí por um período de umidade abundante. O que ocorreu após o veranico, as chuvas voltaram e ocorreu uma boa precipitação na nossa região, né? Coincidindo então com o enchimento aí de grãos. Há também uma linha de pesquisa que atribui essa abertura prematura das vagens de soja a uma relação de deficiência de cobre e boro nas plantas de soja. Podemos observar então nas fotos aí enviadas pelos outros colegas agrônomos de outras regiões aqui do Sudoeste Goiano, como por exemplo o Rio Verde, Monte Vidiu e outros municípios, que diagnosticou esse distúrbio fisiológico na cultura da soja nessa safra 20-21. Podemos observar aí nas fotos como que ocorre a abertura das vagens, que depois fica praticamente expostas aí, principalmente agora na época da chuva, pegando umidade, podendo causar apodrecimento e mesmo a germinação na vagem. O que está ocorrendo nas lavouras do Brasil, principalmente agora na época da coleta, é a abertura e prematura das vagens de soja, ficando exposto aí principalmente às chuvas. Então é um fato que está já ocorrendo e relatado em diversas regiões do Brasil, desde o Paraná, Goiás e Mato Grosso, entre outros. Um fato aí bastante preocupante, tanto por parte dos técnicos como também dos produtores.